Duas exposições estão em cartaz na cidade em homenagem à Semana dos Museus. Uma no Centro de Arte e Cultura da UEPB e a outra no Museu de Artes Assista Tobriã. Veja na matéria de Saulo Queiroz. Obras individuais de artistas renomados ou pinturas coletivas de anônimos. Essa bem que poderia ser a primeira escolha do público em se tratando de exposições na Semana dos Museus em Campina Grande. No Centro de Arte e Cultura da UEPB acontece mais uma edição do Integração com Arte. Uma espécie de intervenção que convida os transeuntes do Terminal de Integração de Passageiros a pintar. Essa é a terceira edição da Integração com Arte. Que começou na integração, percebeu por sinal esse nome por ser na integração. E depois nós vimos que seria uma integração total com todos os campos da universidade também. Pessoas comuns, normais, que vão passando pela rua e dizem, tome aqui um pouquinho de tinta, pincel, vamos tentar ser artista. E nessa brincadeira vai se desenvolvendo. Um dos objetivos da atividade é estimular o cidadão, seja ele artista ou não, a se arriscar de fronte a uma tela em branco com alguns pincéis e tinta nas mãos. As pessoas passam aqui no Integração com Arte, param, ficam observando, ficam um pouco tímidos, mas depois eles se envolvem e a gente sente que eles realmente gostam de fazer arte. Às vezes pessoas que nunca pegaram no pincel, mas quando a gente começa a incentivar e tem aquele material disponível, eles vão, pintam e às vezes saem peças belíssimas. O convite surpresa é aceito de bom grado e cativa quem participa. Achei muito interessante o convite dela, porque a gente estava passando aqui, aí ela chamou aí, bem agradável. Você já pintava? Não. E o que está achando da experiência? Bom, gostei. Isso é uma semente que a gente está plantando para crianças, aqui passam crianças, jovens, adultos e até terceira idade. E essa sementinha que a gente planta, no futuro ela pode germinar grandes artistas. Já no Museu de Artes Assista Tobriã, está em cartaz a exposição Opinião 65, com obras de renomados artistas nacionais e internacionais, aberta ao público até o segundo semestre. Bem, a Opinião 65 foi uma exposição artística que aconteceu no Rio de Janeiro, no ano de 1965, uma opinião de caráter muito político, entendeu? A vanguarda dos anos 60 tinha essa característica de contestação política, né? E com a ditadura militar, vários segmentos das artes no Brasil mostraram várias facetas políticas em suas apresentações, tanto no teatro, na música e nas artes plásticas. O que pesou mesmo foi essa exposição Opinião 65. Então, essa mostra que nós fazemos aqui agora é um registro histórico dessa exposição que teve em 1965, no Rio de Janeiro. Então, esses artistas que estão aqui, muitos deles participaram dessa mostra Opinião 65. Aliás, todos que estão aqui participaram da mostra Opinião 65 no Rio de Janeiro, naquela época, entendeu? Então, nós temos aqui alguns brasileiros lá na frente, como Antônio Dias, o Rubens Gershman, o Flávio Império e outros, né? E aqui, na parte de estrangeiros, nós temos Juan Genoveis, nós temos o Peter Foudé, temos o Gaitis, que está aí na outra sala. O horário de funcionamento é de 14 às 17 horas, diariamente, e no sábado, das 9 às 11. Para fazer uma visitação em turma com escolas, tem que fazer um agendamento via telefone e marcar o horário e a gente faz uma visita monitorada.